Gente, começando o Templo do Caos. Vamos lá! Começando aqui! Caracolos! 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 Putz, grila, né gente? Putz, grila! Para que a galera? Comecei mal, né? A última fase. Vai ser muito mal essa última fase, gente. Tem que parar aqui a galera. Tem que parar aqui a galera. Tem que parar aqui a galera. vamos lá, acho que até 13, mas está bom Ok vamos lá, pra ficar lá precisa, porque isso vai acontecer 2 3 2 3 É nóis Se ela morrer, tem aqui tudo de novo Então, 400 de HP pra ela Ah, deu azar Deu sorte Vamos ver Ah, meu Deus Isso aqui tem uma sal, gente Terceira vez esse vídeo Não é perigo Não é perigo, não é perigo Não é perigo, não é perigo De novo recuperando. Vamos lá! Marápolis! Ah, meu Deus, gente! Muito rápido! Ah, meu Deus, gente! Muito rápido! Ah, meu Deus! O que eu sou? Porchal. Porchal, porchal. Porchal, porchal. Porchal. Foga, meu Deus! Caraca, Oresneo! Fugindo, galera! Batendo e retirada! Ah, eu consegui o peixe, gente... Ah! Nós conseguimos, gente... Ah! Vamos lá, Lothar. Parece que tem um novo rolo. Tem um novo frango. Lothar. 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 e os nossos alunos tá, ouça essa fase aqui Vamos lá recuperar um aqui. Vai galera. Vai andar só gente, putz! Droga! 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 Caralho meu irmão, vamos lá! O que vocês vão fazer aqui gente? Você tem que ter sorte de fugir. Eu não estou tendo essa sorte, infelizmente. Essa foto está muito difícil, está muito difícil. Vamos lá, vamos lá. Certo, não tem que ter sorte de fugir. Não tem que ter sorte de fugir. Não tem que ter sorte de fugir. Caralho mesmo Caralho mesmo Caralho mesmo Caralho mesmo Caralho mesmo Que azar Caralho é muito difícil essa fase aqui Bem difícil Estou gastando muita vida Na verdade ela está difícil para mim Porque eu não estou conseguindo fugir Eu nem tentei nessa luta Tentar nas próximas Tentar nas próximas luta fugir Aqui o design é melhor porque era 6 cachorros Lobo Aí se eu não conseguisse fugir, sua saraia vai dar Eu não tentei fugir Se fosse fácil Eu estava tentando fugir Vamos lá e reclamo aqui o mago Essa porção está acabando Vá Vamos fugir Não consigo ir, oh gente, conseguiu não, mais uma vez, caramba gente, caralho, tá de novo gente, acho que tem um azar, nessa fase aqui você tem que ter sorte, uma fase que você tem que ter sorte, porque se você conseguir fugir sempre, você não gasta item, você não gasta item, eu não estou tendo essa sorte, não chega até hoje um chefão com um bocadinho de vida, nem que você não tem como. Vamos matar ele! Vamos lá! Voltando aqui! Vamos lá! Vamos lá! Putz, gulila! Vai, foge, foge! Putz, gulila, gente! Putz, gulila! Vai, foge, galera! Agora! Putz, gulila, tá difícil! Tá bem difícil! Eu tô gastando muita vida, gente! Essa fase aqui, o lance dela é chegar viva até o último chefe e ter vida e magia pra gastar nele! Vamos lá! Usa uma porção aqui direto! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pega-a! Viva-a! Pega-a! 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 Vamos lá. Puts, gorilla. Fazei sorte aqui nessa luta aqui. Olha só, matei ele. Sorte, sorte, agora vejo sorte. Nessa fase você tem que ter sorte. Vai foge. Droga. Vai foge. Foge caramba. Que droga que não foge. Puts, gorilla meu irmão. Puts, gorilla. Droga. Ahahahahahah. Tô atacando aqui, ó. Puts, gorilla. Vai, taca. Vai a luz. Caraca. Tentei fugir, não deu, gente. Não dá pra perder tempo tentando fugir também, né? Tem que ser logo na primeira. Se for na primeira, não dá certo. Eu ia botar David. Acho que fica mais legal David. Fica legal David. David. David eu não amo muito. Fugir. É nóis, brother. É nóis. É nóis. É nóis. Caralho, em cima da... Olha só, o glitch. O glitch. Caralho, meu irmão. Então, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Vamos lá recuperando aqui. Três lá, amor. Vamos ver essa porta. Mais um luto. Vamos lá. 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 Caralho. Vamos lá. 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 Nossa. 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 Vamos lá, continuando aqui, finalmente. Final Fantasy I. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Recuperar a vida aqui. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá, continuando, viu? Caralho, só esse cara aí! Vamos lá, vamos lá! Caralho, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Nice! That. That. Yeah. Gente, continuando o Final Fantasy Caralho, meu irmão Tá difícil aqui, gente... Tá difícil aqui, gente... Tá difícil aqui, gente... Puts, bela! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Vamo lá... Tchamati... Caralho, meu amor. Não, 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 não. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.